Fala galera, bem-vindos ao canal AutoTube Brasil, eu sou o Gabriel Lima e hoje, vocês estão vendo, estamos aqui no mirante da Chieta, paramos aqui para fazer a cabeça do vídeo, mas ó, Scrambler Ducati, essa aqui que era uma das motos que eu mais estava ansioso para pegar, pois como vocês sabem, a gente já rodou bastante com a Scrambler da Triumph, mas hoje, baguncinha aqui né, agente baguncinha, Scrambler Ducati, mas hoje vamos pegar essa moto aqui, para colocar num terreno bem difícil para ela, na realidade é o habitat natural dela, eu falei nos stories, arroba AutoTube Brasil, que essa moto é bem mais aventureira, ou mais aventureira somente, sem o bem mais, do que a Scrambler da Triumph, mas para eu averiguar isso de fato, eu preciso colocar esta moto à prova, então estamos indo para a Barra do Una em Peruíbe, não é a Barra do Una no litoral norte, é a Barra do Una Peruíbe, Gabriel, eu não conheço Barra do Una Peruíbe, pois é, tem muita gente que não conhece, porque é uma praia de difícil acesso, e é quase que uma praia deserta, ela fica na reserva do Guaraú, então, talvez por isso você não conheça, porque primeiro, não é qualquer carro que chega lá, chega, mas talvez você tenha que demorar muito na estrada, e talvez seu carro fique estragado embaixo, mas, estamos de Ducati Scrambler, estamos com uma moto que, teoricamente, foi feita para isso, então, vamos ver como que a Ducati Scrambler se sai em terrenos bem difíceis. Bom, gente, vamos lá, então, Scrambler Ducati, indo para Barra do Una, no Guaraú, não é Barra do Una, litoral norte, vale, frisais, porque, como eu disse, pouca gente conhece esse lugar, na realidade, muita gente conhece, e pouca gente conhece, olha aí que beleza, por isso que eu estou falando nada com nada, né? Bom, para você ir para Barra do Una, na reserva do Guaraú, primeiro você precisa saber onde fica a reserva do Guaraú, se você não sabe. A reserva do Guaraú fica em Peruíbe, tá? Então, qual que é o caminho que a gente vai fazer? Sentido, Peruíbe, tá? Então, vamos descer a famosinha Serrinha de Santos, coisa que eu adoro bastante, tá? Lembrando, Gabrielzinho, do AutoTube Brasil, não é fã da Imigrantes, tá? Não gosto da Imigrantes, por N motivos, principalmente, é muito larga para alguém fazer alguma bobeira, cortar quatro faixas, é dois palitos, aí você não vê, você está de moto, de carro é outra coisa, tá? Agora, quando eu estou de moto, é Anchieta desde pequenininho, tá? Gabriel Anchieta tem muito caminhão, eu prefiro, porque os caminhões que tem eu estou vendo, tá? E a Imigrantes tem uma neblilinha, às vezes, que... Você não vê esse caminhão aí que está na minha frente, aí, meu amigo, complica. Mas vamos lá, então? Vamos descer a Serra com a Scrambler Ducati, vamos ver como ela se comporta. Eu estou com uma autonomia aí de 100 quilômetros, tá? 119, aumentou, porque a minha tocada está baixa. Mas nós já rodamos 112, então já foram mais de 200 quilômetros, tanquezinho de 10 litros, ou seja, 20 por litro, tá? Mais ou menos. Logicamente, é um L2 de 800 cilindradas, tá? Então, 800 e pouca, né? Então, é o seguinte, rapaziada. Se você der mão, ele vai andar. Se você tirar a mão, ele vai ser econômico. Pronto, acabou. Não tem segredo, tá, gente? Não tem segredo mesmo. Só fazendo um adendo aqui, eu vou mostrar até para vocês quanto tempo demora para chegar lá, tá? Então, agora são 10h25, a gente acabou de passar o pedágio ali, que fica no Riacho Grande, então, literalmente, de São Bernardo até... Da Vox até o pedágio de moto é, sei lá, 5 minutos. Então, considerem aí a saída da Vox 10h20, beleza? E eu vou dar algumas paradinhas aí de 5 minutos, 7 minutos, para montar o grip de câmera, tá? Para fazer algumas imagens. Ó, gente, estamos no pé da serra e como eu falei para vocês, essa é a diferença, tá? Da Anchieta para imigrantes. Os caminhões, por mais que esteja um trânsito de caminhões, eu vejo o que está acontecendo, porque são só duas faixas, tá? Então, ah, vai ter o trânsito aqui. Cara, está todo mundo na direita, tá? Os caminhões, é lógico, sempre vai ter um, o outro vai estar na esquerda para sair para a direita, porque é o espertinho que quer cortar. Mas pelo menos aqui, antes da polícia rodoviária, pelo menos, tá? Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Ó lá. Ó lá. O que este jovem está tentando fazer? Ah, está tendo afunilamento ali, ó. Ó lá. Sacou? Então, vamos descer a serrinha aqui. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Bom, gente, primeiro desculpem a câmera aqui que eu tava fazendo alguns takes meu único problema é isso aqui, ó olha isso aqui vocês viram a fumaceira? aquilo ali é a lona o cara tá descendo com o freio arrebentando ali e vez ou outra dá uns strangles, tá? eu me aproximei mais do caminhão até demorei um pouquinho pra filmar porque eu gosto de ficar um pouco longe assim, quando eu vejo muito essa fumaça e vez ou outra dá uns strangles ali eu não quero estar perto quando dá uns strangles, entendeu? mas quando eu percebi que ele foi pra direita ali eu passei com a moto já pra ficar mais longe ainda, né? quando você começa a ir mais pro lado de Mongaguá, Itaiaém, Peruíbe a praia tá pra lá, né? óbvio, como a gente sabe sempre pra esquerda quando você tá no sentido litoral, né? São Paulo, litoral e na direita começa a ficar bastante montanha o que é um pouquinho diferente quando você vai pros lados da Praia Grande, etc tem bastante reserva florestal pra esse lado e por isso que tem bastante coisa que pouca gente conhece, né? é mais a galera local mesmo que conhece ou quem vem muito pro litoral sul, né? lógico foi como eu falei fugindo ali da Praia Grande, né? de Santos Praia Grande quando a gente tá um pouco mais pra cá, né? Mongaguá Mongaguá Itaiaém e Peruíbe estamos oficialmente em Peruíbe como vocês podem ver em Peruíbe já é uma outra pegada, né? então a gente tem mato pros dois lados a montanha ali na frente já começa a ter aldeia indígena reservas ambientais então nós temos muitos lugares legais aí pra se visitar em Peruíbe dependendo do do vídeo que você veja do post que você veja etc existem alguns vídeos posts, etc que mostram nossa, falei etc duas vezes que mostram tipo, ah dez lugares mais diferentes em Peruíbe que você não imaginava que fossem em Peruíbe umas paradas assim, tá? vou mostrar pra vocês aí o que a gente vai encontrar pra quem conhece já sabe o que eu tô falando e pra quem não conhece vai ficar incrédulo que essa praia é no litoral sul mas uma das coisas que eu mais gostava era quando eu entrava em Peruíbe que tinha um Mário sem bigode, velho que era esse Calu aqui ou era esse mais era uma loja de material de construção quem lembra deixa nos comentários aí se você que conhece Peruíbe se você já veio já viu isso que é um Mário sem bigode é tipo pra não pagar direito autoral sabe? aí os caras fizeram um Mário só que tipo é um Mário dando aquele soquinho pro alto e etc é só que sem bigode é sensacional bom e vocês viram ali tem até um portalzinho com guarita pra quem vem pra Peruíbe exatamente por ter uma quantidade de reservas como eu disse ambientais só tá rolando um circo muito louco Luzagare uma bandeira ih rapaz aquela bandeira ali eu não sei o que é não bom ali como vocês podem ver já estamos frente ao mar olha aí chegamos em Peruíbe e a gente caiu bem onde eu queria ter caído tá aí é o seguinte tá vocês vão ver aqui ó vou pegar pra derecha as montanhas as montanhas estão lá tá vendo pra trás não tem montanha você vai seguir sentido as montanhas ó gente estamos chegando aqui no pé da serra é provavelmente provavelmente caramba me enrolei pra falar provavelmente tem como ir ali por dentro tá mas vou falar pra vocês é o caminho que eu tô acostumado a vir é por aqui né por fora e cara você vem olhando a praia aqui se dá um uma paz no coração isso pra quem gosta né pra quem não gosta indifere assim pô mas você vem olhando a vista vem olhando o mar cara que coisa boa você vem relaxando aqui e tal vem tranquilo e cara você vir beirando o mar aqui em Peruíbe é bom que não tem nenhum semáforo né então você vai bicho você vai direto tem uma mão vai outra volta e é isso aí ó então você virou ali no final da rua não tem pra não ser ir mais você vai batendo no muro então você vai virar direita quando você virar direita ó praia do Costão praia do Guaraú tá vendo ali Jureia Itatins tem até um símbolo diferente por quê? porque é uma reserva como eu falei pra vocês e aí vocês vão virar aqui ó à esquerda tá rapaz que saudade desse caminho ali ó ET Guaraú Barra do Una Jureia N coisas é um turismo ufológico tá turismo ufológico será que tem esse nome? eu acho que é eu acho que é outro nome que se dá mas é um turismo é pra quem gosta de óvnis e etc tá não só esse lugar mas como Peruíbe como um tudo tá então se você é da turma dos ET tudo mais nossa os chalezinhos cara fazia tempo que eu não vinha pra cá se você é dessa galera aqui ó deixa eu só concluir o raciocínio Peruíbe é seu lugar tá então você vai entrar ó direitinho aqui ó pronto aqui é um portal tá vendo então tem ali ó Praia do Guaraú Praia do Tatins Praia do Una e Costão você vai seguir tudo aqui ó e aqui a subidinha tem uma guaritinha ali vou até filmar com o cara então é só subir direto aqui ó você vai subir tudo aqui até o final olha lá Guaraú Praia do Una Jureia vocês viram ali na placa né eu vou até fazer um retorno aqui pra mostrar pra vocês de novo então deixa eu fazer o retorninho aqui eu paro ali ó então tá aqui ó vamos lá mostrar pra vocês o que que é a Praia do Una Barra do Una etc o Guaraú é a praia é a praia que fica pra lá então três minutos aqui que você pega de ruazinha você tá no Guaraú Jureia é a reserva tem o Perequê Paraíso e a Praia do Una nós vamos nós vamos na Praia do Una a Praia do Una que é o o o o X da questão tá então Guaraú é pra lá já se tornou uma praia é bem conhecida inclusive por isso que eu falei pro Guaraú mas nós vamos para o outro lado Jureia que é onde está a Cachoeira do Paraíso o Perequê e a Praia do Una vamos lá então olha lá são 18 km até a Praia do Una tá então e a reserva ali da Jureia são sete ó então aqui já começam os poréns então vamos ver do que que a nossa Scrambler Ducati é capaz tá vamos nessa ó vocês estão vendo que não é pra qualquer coisa né não vai vir de scooter aqui brincadeira gente vocês podem fazer o que vocês quiserem na vida de vocês e vamos nessa mas estamos de Scrambler né então tem que aguentar então Vamos lá. Só que a proposta da Scrambler, a gente sabe, é essa daqui, né? Então, o cara que vai comprar uma Scrambler, ele vai querer vender um rolê desse. Porque ele tem o quê? Uma Scrambler. Então... Que moto, senhores! Que moto! Que moto! Bom, gente, vocês estão vendo que pra vir pra Barra do UNA não é pra qualquer um, né? Quando eu digo não é pra qualquer um, eu tô falando de pessoa, tá? Tô falando de veículo. Não é pra qualquer veículo. Tá? Vocês estão vendo que é bem... A estradinha é bem ruim. A gente já passou uns trechos ali bem zoados. Trecho bem esburacado. Então, ah, eu tenho aqui meu jetão rebaixado. Não vem. Não vem que você vai arrebentar o carro. Tá? Pô, Gabriel, queria ir de... Queria ir de Bobber. Dá pra ir? Dá? Dá pra você vir. Agora... Se você vai chegar lá inteiro é uma outra história. É uma outra história. Aqui é a primeira atração, tá? Então, Cachoeira do Perequê. Ó, fica aqui embaixo. Então, é o primeiro lugar que você vai. Que você pode ir, no caso, né? É na Cachoeira do Perequê. Tá? Então, aqui tem estacionamento. Tem coisa pra você comprar, etc. E aqui você vai continuar. Tá? Só segue. Ó, dá pra você ficar na casa da árvore ali. Se quiser alugar um Airbnb. Lembrando que aqui é um lugar pra você, se você gosta, de se isolar, né? Então, eu quero ficar isolado. Pra onde eu vou? Aqui é um lugar legal pra você se isolar, tá? Ó lá. Estação Ecológica da Jureia. Se está entrando em uma das maiores áreas de biodiversidade da Mata Atlântica. Ajude a conservá-la. Vocês estão vendo um civiquinho vindo de lá. Esse aí deve ter demorado bastante, hein? Ou, ou... Vamos lá. Ele pode ter ido só até a Cachoeira. Tem outra Cachoeira ali. Agora, aquele, a Tucson que está vindo aqui, já é outra história. Ela pode estar vindo de lá. Bom, gente, aqui é o portal pra ir até a Praia do Una. Então, vamos lá. Vamos falar aqui com o cidadão. Opa! Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tranquilo. É pra Cachoeira que você... Eu vou lá na Praia do Una. Você vai na Praia do Una? Vou na Praia do Una. Vamos chegar lá? Sei. Eu ainda, acho que eu ainda lembro, né? Ah, sim. Então, vai ter erro. A 800 metros, a esquerda. Tá. Tá bom? Fechado. Falou. Obrigado. Bom trabalho, hein? Obrigado. Vocês viram aí, né? Então, existe uma... Uma... Um portal pra você passar, né? É... Porque, como eu falei, é uma... Ah, tem isso, galera. Vamos lá. Duas coisas. Existe um limite de pessoas que podem adentrar até a reserva da Jureia por dia. Então, achei que era um cachorro deitado, velho. Que... Doideira. É uma pedra e tem um bode ali. Então, assim... Existe... Uma... Uma... Um limite, né? De pessoas que podem adentrar. Eu não me lembro se é por dia, agora. Ou se é por semana. Parece que eu tô falando por semana. Não faz bem sentido. Mas é porque... Por conta... De sujeira, etc. É uma parada assim. E... Pra você vir pra Jureia, o que que acontece, tá? Fique ligado no tempo. Tá? No tempo. Por quê? Rapaz, olha aqui. Aqui é... Scrumblers A total, né? Chama... Dependendo de quando você venha. Fique ligado aí, três dias antes. Se chover muito. Se chover muito, eles não deixam passar, tá? Por quê? Não dá pra andar. Vocês estão vendo aqui as condições da pista, né? Então, simplesmente, não dá pra andar. Carro atola, tem deslizamento. Então... Fique ligado. Ó, gente. Esse é o tipo de subida que você vai encontrar, hein? Olha o céu como tá, tipo, gritando de azul. Apoiei a 360 aqui no ombro. Vamos pegar um trechinho mais simples agora, hein? Bom, gente. Aqui tem um vilarejo, né? Um mini vilarejo. Onde a gente chega na Praia do Mundo. Dá pra tomar uma cervejinha, tal. Que a praia está ali na faixa. Vocês estão vendo que aqui já é areia, né? Então... Chegamos à nossa querida Praia do Mundo. Vou mostrar pra vocês aí a praia. A prainha boa. Olha lá, ó. Açaí, sucos, pastéis, lanches, coca-cola, etc. Se eu não me engano... Se eu não me engano, tá? Aqui, só aceita dinheiro. Tá? Então... Cuidado aí. Ó, então é o seguinte. A última vez que eu vim pra praia. Pra esta praia, no caso. E eu quis ficar na praia. Eu só fui reto aqui. Mas nós temos ali, ó. É... Familiar. O que é gostmania? Será que é uma gastronomia? Uma... Enfim... Costão. Tia Lola. Aqui, Riuna. Jureia. Lanchonete Jureia. Bar Carneiro. Rest Pontal que é o restaurante Pontal, bar do cabelo pousada, vamos pegar uma direitinha aqui então, antes da gente ir reto ali ó, que dá pra ir reto ali, tá? Eu realmente preciso cortar esse cabelo Bom parou, né? Não, caramba, velho, olha esse sol olha esse céu brigadeiraço, nenhuma nuvem é, estradinha de terra aqui vocês estão vendo terra praia já, né? A Scrambler, cara sem palavras, assim uma baita moto, baita moto e ela fez o que ela se propõe, tá? então sem palavras, chegamos aqui na reserva da Jureia com a Scrambler e aí, eu vim pela ponta, né? então, como vocês estão vendo, ó, alguns carros que tem aqui, né? então, nós temos S10 Siena, Fiesta e esta é o Uno que pouca gente lembra caramba, tem um Kwid ali jetão e aí você vai entrar por aqui, ó então, você pega e vai entrar pela porteirinha que tem aqui como eu falei, pelo outro lado dá pra entrar também tá? opa, tudo bem? dá pra entrar também pelo outro lado de lá e dá pra entrar pelo aquele meio é, então vai depender do que você quer fazer mas a praia é surreal surreal e é só pegar essa trilhazinha aqui vai ser engraçado porque vai estar todo mundo de roupas de banho e o Gabriel de roupas de moto que beleza ah, vamos nessa vamos nessa a gente vai para os outros lados também, tá? ó então, aqui tem as reservinhas a minha jaqueta aqui que a praia está pra lá, né? então, aqui nós temos algumas reservas, né? de água e tudo mais lembrando que a água aqui na Jure é flat, tá? ó, eu sou do surf eu sou esquece não é pra você essa praia, tá? e tamo indo tamo indo tamo caminhando pra gente chegar ali na beira na ponta pingando pingando mas vale a pena galera vale a pena como vocês estão vendo aí não estou nem cortando o vídeo, tá? que a melhor parte vem agora quer dizer aquela parte ali é demais mas aqui, cara aqui é complicado o negócio gente que a gente que a gente ... Ninguém Simplesmente ninguém Praia Deserta Certo gente Então esse foi O vídeo Da Barra do Una Do Cax Crambler Baita moto Baita lugar Simplesmente sensacional Agora eu vou dar uma refrescada aqui também Que eu sou filho de Deus Então Se você gostou dessa trip Não esquece de se inscrever no canal Comenta aqui embaixo Quais são as próximas motos, carros, triciclos Ou tonquinhas Que vocês querem ver por aqui E não esquece de deixar aquele like Nos vemos no próximo vídeo E até mais